Hoje vocês vão poder aprender as melhores proteções que vocês podem usar no Bad Wars E claro, não se esquece de deixar o like Certo, começou, vamos lá Nossa, acho que eu peguei uma ferrada Ih, eu peguei uma ferrada Vamos pegar e vamos fazer um desafiozinho aqui, ok? Eu só vou pe... Eu só vou poder atacar as pessoas que chegarem na minha linha primeiro Então, a gente vai pegar e fazer a nossa primeira proteção aqui Que é a mais clássica de todas, ok? Essa aqui é a proteção sanduíche Na verdade é a proteção hot dog, né? A sanduíche é outra Pra fazer essa proteção é bem simples, é que eu já uso padrões dos vídeos Você vai pegar, vai mirar aqui na frente e vai fazer essa partezinha aqui, ó Quatro blocos do lado da cama e mais esses dois na frente, ok? Vai pegar aqui e fazer a mesma coisa do outro lado e vai fazer aqui em cima Essa daqui é a proteção e você já tá com ela pronta É bem simplesinha aqui, como vocês acabaram de ver Não tem muito segredo Essa proteçãozinha aqui, ela é simples, ela é boa e ela é rápida de se fazer Então quando você estiver pegando e... Acabou sendo uma brinca, a pessoa precisa fazer uma proteção rapidinho Então essa aqui é uma boa opção, você consegue fazer ela bem rápido O branco que vai vir aqui pelo visto, ele tá ficando mais forte ali na ilha Do diamante pegando minérios Bom, tô aqui no Hypixel porque é mais legal de pegar e jogar com proteção, né? Do que você pegar e entrar nos servidores E simplesmente as pessoas só virem atacando se não precisar usar proteção Então aqui a gente vai usar isso daqui O chato só é que eu não possede a ilha E o carinha ali tá mais forte do que eu Então eu não vou poder atacar outra pessoa Pra esse vídeo também não ficar parado em uma única proteção Quando eu pegar e matar a pessoa, eu já vou pegar e trocar essa proteção Então eu vou quebrar ela toda aqui e fazer uma outra proteção Aí vocês já pegam, já vê e já aprendem como é o que faz Ô caramba, eu tô com 7 ouro só Tô com muito mal Tô magro O cara tá lá fazendo proteção lá com endstone O coitadinho não vai vir não Opa, o verde tá vindo Beleza, beleza Nossa, ele vai ter TNT, ele tá mais armadilho do que eu Bom, considerando, ele está vindo até mim Então eu posso ruxar nele, não? Ah, é claro que eu posso Só gostaria de mais um outro Ele caiu, mas ele ruxou Então eu posso ir até ele Beleza, então Posso pegar e tô liberado pra ir lá matar o verde Só espero que quando eu ir lá O branco não apareça aqui na minha cama e acabe destruindo ela Semana que ele não acabe percebendo isso Então vamos lá no verde Como ele já veio aqui pra gente Ele não pisou aqui na ilha, mas Era a intenção dele vir pra cá Não tenho dúvida disso Beleza, e lá vem ele de novo Ah, cadê esse cara? Esse cara tá louco Beleza Hum, acho que vai dar pra quebrar, hein Beleza Quebrei a cama dele Beleza, matei ele E perfeito Nossa, eu deixei muito minério Perfeito, eu já ia precisar disso daqui mesmo Deixa eu jogar os itens aqui pro baú E voltar para a minha ilha Último cara que é o vermelho Aparentemente ele joga bem Então vou ter que pegar e usar uma outra proteção aqui Que vai ser útil contra ele Beleza, vamos lá Essa proteção que eu vou pegar e vou fazer aqui agora Ela é normalmente usada quando você vai jogar com um time Quando você vai jogar quarteto Ou até mesmo duplo Ela é boa Vou pegar essas TNTs aqui pra explodir tudo, né Perfeito Beleza Nossa, ele já tá vindo ali pra cima Eu quebrei toda a minha proteção Aí não, né Bom, vamos lá A proteção você vai precisar de Endstone, ok Eu peguei muito Não era tudo isso, ok Bom, vai colocar isso daqui do lado Não ia precisar de vidro aqui, hein Mas eu não vou ter vidros Por favor, não venha Tô na crise aqui Comprei muita Endstone Não vai fazer isso comigo não, né Não precisava de uma Sharpeness pra matar ele Aí eu mato, certeza Tá legal Pensei logo, amigo Ele tem 280 estrelas Não é um jogador iniciante, não Eu tô liberado pra ir atacar ele Agora ele vai vir, certeza Aí não, né Calma aí Derrubei ele Fechou Perfeito Tô liberado pra atacar ele Mas só vou pegar e deixar a proteção pronta aqui Agora eu vou ter o suficiente pra conseguir fazer ela Certo, beleza Vidro aqui dos lados Perfeito Esses vidrinhos aqui do jeito que tá E você vai cobrir de lá em volta Não vai dar pra cobrir aqui, infelizmente Mas dá pra vocês pegarem e entenderem a ideia dela Essa aqui é a proteção Butterfly, ok Ela é boa normalmente, como eu falei pra vocês Quando vocês vão jogar com o time de vocês Falta um vidrinho aqui, mas tudo bem Essa é a ideia dela Você vai conseguir pegar e proteger bem Essa daí é a segunda proteção Ela é bem simples Não é algo muito complexo Só você pegar e voltar o vídeo E você ficar vendo aqui Você vai conseguir entender como é que ele faz ela Aí você só pega e manda pro seu amigo Aí, ó Olha essa proteção aqui Aprende a fazer ela aí Nossa, eu precisava comprar maçã, né E lá vem ele de novo falando Olá de novo Nossa, se ele se matasse eu ia irritar Aqui eu não ganho Nossa, que maldoso Mas a minha proteção super tecnológica Impede ele de quebrar Calma aí Ai, não consegui pegar no pedrinho dele Que isso? Que isso? Beleza, matei ele Cara, pra onde é a cama desse rapaz? Tá, encontrei já ele aqui no meio Vamos trocar golpes sinceros com o meu mano Ou minha mana É, ele vai me xingar Caramba, eu precisava pegar a sharpness Mas eu não sou pobre Não tenho como conseguir pegar os diamantes Gostaria Eu não tenho uma proteção muito boa na cama dele Então vai dar pra gente pegar e fazer isso daqui Vamos lá Já comprei uma poção Opa, ele já tá aqui Não Tudo bem Ah, não Aí eu sou meu inimigo, né Pode, por favor Obrigado Ah, já me viu, já Nossa, não tem proteção Opa Ele não tá com a espada boa Morre Obrigado Passar bem Nossa Acabou no último momento ali Beleza Ok Hum Comprei tudo Invisibilidade Speed Jump Fireball Comprei tudo que tinha direito Que isso? O cara fez chachar a bridge Não Não me viu Tá bom, vamos ver se eu sou bom em sniper ainda Vai logo, vai logo Aí não Ah, não deu tempo Tudo bem Deu todo o tempo do mundo Não tenho, na verdade Será que dá tempo de eu me matar Nossa, eu vou arriscar isso aqui Isso aqui é loucura que eu tô fazendo Mas talvez eu tenha Tem proteção na minha base Então ele vai levar um tempinho Pra conseguir quebrar tudo Nossa, acho que esse cara deve tá com streak Mas ele vai dar vida pra não morrer agora Deixa eu fazer só de novo Acho que faltou esse vidro aqui, realmente Faltou um vidrinho aqui Como não tem espaço pra fazer ela Aí não deu Vermelho Onde tá você? Nossa, ele tá ficando forte, hein Hum, aqui não vai dar Ai, 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 hein Ele já me viu, já Tá muito mais forte do que eu Ai, tomar que lido Não Eu sou troll Eu sou muito troll Não, não, não Eu sou muito troll Nossa, ele é muito mais troll do que eu Ele é muito mais troll do que eu Ele é muito mais troll do que eu Cara, que mania de jogar esse vidro brasileiro E pensar que eu ia conseguir fazer A Fireball Jump Daquele lugar ali até aqui Nossa, que loucura Nossa, eu tô pegando os mapas com as forjas horrível, cara Com as forjas mais ruim possível Que tristeza Não, essa forja não é tão ruim Certo, agora a gente vai pra proteção sanduíche Essa aqui é a sanduíche realmente Não é hot dog não Beleza, deixa eu pegar aqui mais um ouro Que vai dar pra pegar e fazer ela Certinho Aê, beleza, deu Tá, seguinte A diferença dessa proteção aqui pra outra É que ela é um pouquinho Acho mais demorada pra você conseguir quebrar Certo, pra você pegar e fazer ela É dois aqui Essa forma de T aqui desse lado E você vai repetir esse mesmo processo desse outro lado Então vamos lá Vamos fazer o T aqui também E desse outro lado aqui Oh, amigão Que isso Vamos pra próxima Nossa, get away, mano Então é assim que os nubizinhos que se sentem quando eu tô ruxando neles Eles estão fazendo proteção Coisa chata, mano Paguei pelos meus pecados aqui Certo, vamos pegar aqui agora Fazer a proteção hot dog Na verdade é sanduíche, né Eu confundi os nomes entre as duas Mas dá pra pegar e fazer aqui tranquilamente Essa primeira proteção a gente vai precisar de quatro ouros Ela é bem simplesinha O pessoal que joga aqui no Hypixel mais usa ela Vamos então comprar aqui madeiras E ficar esperto cara no ruxo aqui do lado Vou explicar pra vocês aqui rapidinho como é que faz Você vai pegar e vai fazer esse T aqui E vai colocar esses blocos aqui do lado Mesma coisa esse outro T aqui desse outro lado E, opa, acabei colocando errado Mas são esses outros dois blocos em cima Amara que ele não venha E você coloca aqui esses blocos de lã Tá lá e tá pronta essa proteção Essa daqui é a proteção sanduíche Bem simples Ela provavelmente vocês veem o pessoal usando aqui no Hypixel Essa proteção começou aqui normalmente Então ela é uma outra opção que você pode pegar e fazer A questão de deficiência dela Eu não acho ela tão boa quanto a Hot Dog Que é aquela primeira proteção Mas ela é legalzinha de usar Ah, calma lá Esse cara já tava ruxando aqui em mim Então eu posso ruxar nele Isso aqui é loucura que eu tô fazendo, hein? Mas deu muito certo Beleza Matando esse cara aqui eu já troco a proteção lá E vou para uma outra Beleza Quebre a cama do meu mano vermelho É, também é sonho ali que eu consegui matar ele daquele jeito Consegui pegar todos os minérios dele Coisa boa Agora eu consigo ter armadura e ele não Aí agora eu tenho vantagens em cima dele Tá, ele vai vir, ok Será que dá tempo de eu pegar uma TNT aqui Para explodir essa proteção toda? Não dá, né? Ah, mas tem Fireball, né? Putz, mas eu não vou ter ouro para comprar As madeiras que eu vou precisar Gostei para comprar essa maçã Se não fosse pela maçã eu conseguiria comprar Isso aqui pode ser loucura que eu vou fazer, hein? Vamos lá para a próxima proteção, galera Vamos pegar e simular que a gente ainda tem a cama E que ela não foi explodida, ok? Deixa eu pegar e tirar aqui tudo aqui rapidinho Para explicar para vocês a outra Vou até pegar aqui uns bloquinhos aqui Isso aqui é a minha nova cama, ok? Esses dois bloquinhos aqui Que dá mais ou menos uma cama Imagina uma cama aqui Não precisa se preocupar Essa próxima proteção aqui Ela é muito boa Acho que não vai ter bloco suficiente, mas... Vocês pegarem e aprenderam a fazer a Hot Dog Que é você pegar aqui Mas essa proteção aqui Vocês vão dessa vez fazer um pouquinho mais na frente, ok? Vocês vão fazer dessa forma aqui A Hot Dog, ela é aqui atrás E essa outra aqui na frente, ok? Essa proteção aqui muita gente usa Nos servidores brasileiros Eu já percebi Eu caio muito nessa proteção Provavelmente outras pessoas também acabam caindo nisso Opa, que isso? Pô, o cara veio aqui na minha ilha Eu posso matar ele, né? Ele morreu com todos os itens da partida ali Mas é isso então, né? Ok, aqui Opa, fazer para trás aqui 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 Não é aqui Fiz errado Seria isso O cara quebra aqui E ela tá com o bloquinho errado Acho que é isso Na teoria é para estar certo Na prática é outro 750 Pior que eu precisaria testar isso daqui, né? Só tirar aqui daí Era para ser isso a ideia A pessoa vem aqui Quebra aqui E ela dá de cara com o bloco falso Agora tá certo O que eu fiz aqui eu não sei Não me lembro Já me esqueci Mas é um bloco para trás mesmo Não é para frente Eu confundi Não é esse bloco para frente É um para trás Se você pegar e dar uma estudadinha aqui Como é que eu fiz isso Você vai ver que tá certo Deixa eu pegar e ver aqui Para eu entender Nem eu entendi isso aqui Mas tá certo A proteção aqui na frente O bloco da proteção da cama Ela vai ser como se fosse Aqui na frente mesmo Legal Essa daqui eu não uso Ok? É só por isso que eu fiquei na dúvida Também Eu não uso Mas eu sabia como é que era Errar é humano Quem não errou Que atira a primeira pedra Que isso? O cara tá fazendo desafio também? O cara querendo me matar na mão Ai eu não Nossa, agora eu vou lá cacetar ele na porrada Acho que ele ficou Mano, que esse cara é um coitado O cara ficou brincando na cama Nossa, que eu morri Ai Quase morri com o meu mano Nossa, queria ter 12 arrows aqui Para eu comprar um arc E meter tiro nesse cara Não Eu odeio esse servidor Nunca quero a barriga ter perdido Se eu tivesse o mesmo pingue desse cara Nunca Que droga, mano